Eu acho assim, que a vida é bela e que ela é sempre bela. A gente passa por fases na vida, a gente vive num mundo em que a juventude é extremamente cultuada e a gente quer continuar sempre jovem, mas evidentemente que não é esse o ciclo da vida. Mas que cada fase tem o seu encanto. E eu acho que isso que tem que ser cultuado tem o seu encanto e tem a sua realização própria.